Você consegue descer nessa pedra aí? Descer nessa pedra aí você tira ele. Como é que tá dele? Ah, tô vendo. Ah, é uma verdade. Agora eu vi. E esse aí como que nós tira aí? Tá quase saindo. Tô filmando agora. Peraí. Esse tempo todo eu tava filmando. Pessoal, a gente tava aqui pescando na beira dessa pedra. Ele começou a bater um, fazer um barulho no meio das brechas da pedra aí. Aí chegamos aqui perto pra olhar, um peixe que tá preso. É um bagre. Um bagre? Salvar ele aqui, vou ter que colocar a garaté nele pra salvar ele. Que lugar de quebrar a vara. É, isso que eu tô comendo. Calma aí que não vai tirar o cê daí. Quase. Caros, pouca coisa pra entrar na boca de garaté. Cadê o alicate seu? Preço, preço o alicate. Deixa eu ver. Acho que eu consigo pegar ele, se tiver o alicate. Ah, foi embora. Foi embora? Foi embora. Que bom. Mas tiramos ele, quebrou o ferrão. Quebrou a pontinha do ferrão. Quebrou, mas salvamos ele. Que bom. Show. Valeu. Rapaz do céu. Você viu que bagre esquisito? Então ele faz um barulhão, hein? Faz. Vamos ver se a gente pega o escutunaré agora? Bora. Que legal. Pô, queria ver se bagre era bem diferente ele. Ele era pintadinho. É, parecia um filhote de pirarara. Pirarara? É. Esse é mais um jauzinho. Jauzinho? É. É. Acho que... Essa aqui é a única casa. É, se me engano. É. 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 Nossa Senhora Foi pipal Nossa Senhora Olha ali o tamanho do vaca Tá muito com a areia Aí um Paquinha Calma aí Paquinha Calma, 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 calma Tô com a areia empaca Olha que bonito Vai para a vida Tchau 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 Mas vai seguir para respirar, a gente vai ver. Aqui a canha anda na porta. Aqui que eu peguei cheio. Ó. Tá dando. Tem que ficar mais em calma. Tem que ficar mais em calma. Certo. Tá dando. É tudo bem. Tá dando, ó. Tá dando, ó. Tá dando, ó. Tá dando, ó. Eita, pega Eita, pega Nossa senhora Rapaz, peguei um bicho aqui Eita lasqueira Eita, rapaz, veio com gosto de gás Pacu, será que é pacu? Piranha, cara, o tamanho da piranha Meu Deus do céu Tamanho dessa piranha, gente Tá doido, cara Tamanho dessa piranha Pensei que era um pacu, cara Olha Meu pai do céu Olha a minha isca Olha Ave Maria Piranhão preto Rai Pensei Catei Pensei Catei Pensei Pera aí, vou fazer um negócio direitinho aqui. Aí, agora sim. Nossa senhora, galera. Olha o tamanho dessa piranha, cara. Piranha é um preto. Será que a bicha é violenta? Olha. Solta ela. Vai pra vida. Peguei. Nossa senhora. Grandinho. Rapaz. rapaz a ver maria o tamanho do piranhão cara o tamanho piranhão preto está bem no beicinho está bem olha aí galera o tamanho do piranhão olho vermelho cara foi embora pegou 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 pequena essa em essa é pequena essa é muito pequena deu alicate calma 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 e foi embora para pegar uma grandona galera eita eita vou aqui embaixo eita pega essa é grande olha lá olha o tamanho dessa nossa senhora essa é grande essa é grande olha lá o tamanho olha o tamanho escapou eita maduro rapaz rapaz eu já tô com fome vai dar certinho eita caindo hein olha 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 caju mesmo cara e e e cadê tem um bom aí todos esses aqui tão bons só ir pegando cara ele bateu meio né o pé desse caju é alto hein e e e ali galera caju do mato e 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 deu certinho já tava com fome ó e 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 Cara, o pé dele é grande Olha isso aqui tá bonito Hum 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 Hum